Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Joyland do Stephen King Esse livro se tornou o favorito da minha vida, já vou adiantar pra vocês e antes de começar a falar sobre ele, se você for novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui e se vocês estiverem gostando dos vídeos do canal, já deixe seu curtir aqui pra mim, pra me ajudar na divulgação desse vídeo Bom, vamos falar sobre a história agora O personagem principal é o Devin, que é um universitário que arrumou um emprego num parque de diversões com o intuito de... primeiro ele queria dinheiro mesmo Só que aí a namorada dele terminou com ele e aí ele foi pra esquecer mesmo ela e acabou sendo isso O livro, mentira, não é só sobre isso não E muita coisa, porque o Stephen King, eu não sei o que esse homem faz, mas ele coloca muita coisa em 240 páginas, gente É 240 páginas, tá? 240 páginas Enfim, esse emprego é temporário, porém mais tarde a gente vai descobrir que ele vai ficar no parque por mais, pelo menos acho que um ano, se eu não me engano Até ele conseguir desvendar alguns mistérios que ele vai vendo pelo caminho sobre uma mulher Que foi morta dentro de um dos brinquedos do parque No meio disso tudo, além disso tudo O Stephen King, ele coloca a história de uma médium Que vai fazer revelações pro Devin E o Devin vai falar Meu Deus, como assim, querida? Você não pode sair jogando essas coisas no ventilador e não explicar as coisas direito, sabe? Mas ela faz isso Ela fala pra ele sobre duas crianças E uma dessas crianças já tá com seu destino traçado e com um tempo de vida muito curto A gente vai descobrir, gente, nessa história Que não é só uma história de terror Ou uma história de... Que não é terror, isso é um sobrenatural, assim Um fantasma e tal Mas não é muito terror, tipo O iluminado, tipo O cemitério É bem relax Comparado com isso aí Mas ainda tem essa parte sobrenatural A gente vai aprender aqui Sobre o amor Sobre perder pessoas Sobre a gente crescer Sobre a gente envelhecer E como muitas pessoas perdem isso No meio do caminho Porque não conseguem viver o suficiente Gente, a história dessa criança É assim Até hoje, se eu lembrar, eu tenho vontade de chorar Tá? É muito triste E... Meu Deus do céu Quem assistiu o meu vlog Vou deixar aqui nos cards do vlog Que eu tô chorando por causa desse livro Tá? Que foi quando eu terminei Gente Ele me arrebatou de uma forma tão grande O menino Eu vou falar logo que é o menino Porque se vocês forem assistir Né? Vocês vão ficar sabendo Mas, gente O menininho Ele me conquistou tanto A criança Que o Devin vai encontrar Eu falei assim Gente Não é possível Que isso vai acontecer com ele De verdade É uma Você se sente tão impotente De não poder estar lá pra ajudar É uma coisa muito Engraçada até De acontecer Porque eu assisto filme Veio livro Vejo séries Todas as vezes Eu me sinto dessa forma Gente Porque Eu sei que tem muita gente Passando por isso no mundo Sabe? E eu Eu tenho que falar sobre isso Num vídeo Eu falei com vocês Sobre o Como a gente sente dor Quando a gente vê O sofrimento das pessoas Principalmente Nos livros Gente Eu sinto tanto Eu sinto tanto De mim Que eu falo assim Gente Como eu queria poder ajudar As pessoas de alguma forma De verdade Eu acho que se eu tivesse dinheiro Eu daria um jeito de ajudar Essas pessoas Porque Cara Meu Deus do céu Sabe? Meu Deus É Assim Incrível A escrita do Stephen King Tá impecável Nesse livro Eu falei Gente O Stephen King Tá me conquistando Cada vez Mas a cada livro Que eu leio dele Ele me conquista Mais um pouco E nem vou falar Sobre It Porque It é coisa Assim Eu sei que eu tô lendo Bem devagar Até porque Na verdade Eu não tô lendo devagar É que eu não estou lendo Sabe? Eu não tô lendo livros No geral Tá meio difícil Eu ler Então Fica meio complicado De eu acabar Qualquer livro Que seja, né? Então Mas Eu tô gostando muito De essa coisa Gente Tem Uma bomba Atrás de outra bomba Por causa do Da coisa mesmo E assim É muito incrível Mas não é sobre ele Que a gente vai falar E assim Gente É muito legal O Joyland Porque ele é narrado Em primeira pessoa Não é O Stephen King Contando a história Tipo no It O It A coisa O Stephen King Narra como se fosse Como se fosse O personagem Que estivesse narrando Mas não é Em primeira pessoa Em terceira pessoa Só que é muito É muito incrível O trabalho Do Stephen King De verdade Gente Meu Deus Eu tô parando aqui Pra analisar agora É incrível Em terceira pessoa Ele consegue fazer Como se a pessoa Que estivesse falando Ali pra você A história Em primeira pessoa É um show É um show Atrás do outro De verdade Gente A história do Iluminado Também A gente tem esse exemplo Que o Stephen King Ele não usou A primeira pessoa Pra falar do Jack E do Danny Ele usou A terceira pessoa Só que De uma forma Que a gente pensava Que a gente tava Falando O personagem Tava contando a história Sabe É muito interessante Isso Em Joyland Ele resolveu Usar a primeira pessoa E eu fiquei assim Meu Deus Que cara que escreve Incrível Eu quero ler Todos os livros Desse autor De verdade É o meu autor favorito Da vida Disparado Aí Tá Não tem Nem discutir Ele é disparado O autor favorito Da minha vida Opa Balancei a câmera Enfim Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu curtir Aqui pra mim Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Se você for novo Por aqui E ativa o sininho Das notificações Pra ficar por dentro De tudo Que eu posto por aqui Se vocês Já leram esse livro Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês tem curiosidade De ler Me conta aqui também Pra eu ficar sabendo Quem mais quer ler Esse livro Porque gente Sério Vale muito a pena De verdade Eu sei que o Shipping King Ele é muito descritivo Mas vale muito a pena Você ler esse livro Porque é pequenininho Você se acostuma E outra Agora eu entendi O que o povo fala Sobre ler Não leia Não vai direto Pros Cavalha Massa Não gente Não vai direto Pra Torre Negra Não Começa com os livros Mais devagar Do Shipping King Tipo Joy Acho que Carrie É um livro fino Porque daí você vai Acostumando Contando a descrição Do Shipping King Muito interessante Isso também Enfim Vou ficando por aqui Me siga no Instagram Pra você ficar mais Partindo de mim E é isso gente Um beijo E até o vídeo que vem Tchau Tchau Obrigado.